Eu sou uma corrida na Orla do Guaíba. Eu sou a manhã de domingo no Brique. Eu sou uma roda de amigos no Gasol. Eu sou a troteada nos campos da Vila Nova. São 360 na pista do EPE. Eu sou o samba para os vizinhos. Eu sou um passeio com a família. Eu sou a cidade que não para de crescer. Eu sou paixão, passando de pai... Para a filha. Eu sou Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Ela sou Porto Alegra. Eu sou Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Todos somos Porto Alegre. E todos estamos de parabéns. Uma homenagem da Prefeitura de Porto Alegre aos 240 anos da nossa cidade. Alegre aos 240 anos da nossa cidade.